De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ, Luan, 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 Luan WS. A novinha cresceu, não para de sentar, ela só quer fuder ouvindo o DJ TH. A novinha cresceu, não para de sentar, ela só quer fuder ouvindo o DJ TH. Xerequinha, Xerequinha, tua hora vai chegar. Porque hoje é sexta-feira, eu tô tranquilão, fumando um baseado, de copão na mão, é sabadão. Eu tô tranquilão, louco e embrasado, de copão na mão, é bailão. Oh não, mas é bailão, de verdade é o fluxozão. Mas é bailão, de verdade é o fluxozão. Mas é bailão, de verdade é o fluxozão. TH manda e ela obedece, tá fazendo tudo que os malandro pedem. Tá fazendo tudo que os malandro pedem. É só tu mandar que a novinha fica sentadinha, sentadinha, sentadinha na cabeça da pica. É fascinada no poder, ela se amarra no perigo, o sonho das patricinhas vira mulher de bandido. Fica toda excitada quando vê a peça no porte. Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe. Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe. Aí TH, já tem gravição. Copo na mão, paredão, e a polícia passando. Mas a novinha não quer parar de sentar. É o TH, é o TH, DJ que tá no comando. Uou, 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 novinha tu pode sentar. Senta aqui, pode sentar, senta aqui, pode sentar. Vou te comer, não me liga amanhã, quando eu não era bandido, tu nem me olhava. Vem tira e cirada, safada, joga xeraca nos quebrada, joga xeraca na minha vara, joga xeraca na quadrada, vai deslizando na ponta do pai, não para. Joga xeraca nos quebrada, joga xeraca na quadrada, joga xeraca na minha vara, vai deslizando na ponta do pai, não para. No swing, favelão, TH tá malucão, TH tá embrasado, então não para de mexer não, tá coração? Vai bum bum bum, vai bundão, vai bum bum, vai bundinha, vai bum bum bum, vai bundão, é pra todo bundão, é pra toda bundinha. Desce, com a bunda no chão, sobe roçando a xerequinha. Desce, com a bunda no chão, sobe roçando a xerequinha. Desce, com a bunda no chão, sobe roçando a xerequinha. Muito louco, tio Balinha, eu tô muito mal. Mandando passeio dos maloca no meio do baile, esbarrando em geral. A caralho, não tô legal, o TH não tá legal. Ela passa sorrando, o bedinho, vagarinha, você tá dela no pau. A caralho, não tô legal, o TH não tá legal. Ela passa sorrando, o bedinho, vagarinha, você tá dela no pau. A caralho, não tô legal, não tô legal. A CIDADE NO BRASIL